Nesse período de São João, a rede hoteleira de Caruaru atinge 100% de ocupação. E isso quer dizer que não tem mais vaga para hospedagem na cidade. Veja aqui. No mês de junho é assim. O povo só quer saber de São João. Essa turma veio de Maceió para curtir a festa junina em Caruaru. Época boa para a rede hoteleira. Em Caruaru, para esse mês, a expectativa de ocupação nos hotéis e pousadas foi de 100%. Romulo se surpreendeu com a procura no hotel, que fica a mais de 10 quilômetros do centro da cidade. Me surpreendeu, né? Que eu não esperava que ia ter esse movimento tão bom. Eu sempre senti ocupação. Eu não tenho nem como mais ceder porque está tudo ocupado agora. No Alto do Moura, que é um bairro de Caruaru, os empresários do setor também comemoram a procura por vagas nas pousadas. Essa empresária já está investindo em casas de temporada. Desde março que a gente está com a lotação esgotada. É tanto que a gente está correndo atrás para terminar as casas de temporada porque está faltando mesmo aqui. E quem faz a opção de se hospedar aqui no Alto do Moura tem a vantagem de conhecer de perto a cultura local. Os pontos turísticos estão sempre movimentados. Essa é a Casa Museu Mestre Vitalino, ceramista que levou a arte produzida aqui para o mundo. Aqui são peças feitas pelos netos, né? Do Mestre Vitalino, que são filhos de Severino Vitalino e dão continuidade a essa arte. A casa está aberta todos os dias, esse mês de junho. Os 30 dias estamos funcionando de 8 às 5 da tarde. Muito bom. É uma oportunidade de conhecer um pouco mais da cultura nordestina, né? Roberto Martins disse que os hóspedes dessa pousada sempre aproveitam tudo o que o Alto do Moura tem para oferecer. Nessa época, a diária está saindo por uma média de 300 reais. No São João mesmo, que é o 23 a 25, a diária era 400 reais. A gente tem 14 quartos e 40 leitos. Então, de acordo com a família que vai chegando, que vai fazendo esse trabalho de adaptação. E muitas vezes, bota mais um, dois colchões, que as pessoas não se preocupem não, dormem de qualquer jeito. Esse casal conseguiu a última vaga. Os dois são de São José da Coroa Grande e aqui festejam o noivado. Eu amo essa parte natureza e a pousada, ela é bem natureza, peixinhos, coisinhas que eu gosto mesmo. Foi muito legal. A gente escolheu Caruaru para vir curtir o São João. A gente pegou esse final de semana, que a gente viu que a programação está muito boa. Com a cidade cheia de turistas, o prefeito Rodrigo Pinheiro comemora. Esse ano, a festa junina daqui tem 65 dias. Vai até julho. E quanto mais o São João se estender, melhor para a economia. Dois mil empregos diretos foram gerados esse ano. Muitos turistas já procurando cidades vizinhas, como Bezerros, Gravatá e até São Caetano, para se acomodarem, por conta de toda essa movimentação para o São João de Caruaru, na expectativa de recebermos esse ano mais de 4 milhões de pessoas. Já na cidade vizinha, Gravatá, o clima também está bom. Para os turistas e para o setor hoteleiro, que tem expectativa de ocupação de 99%. Além de ter 3.600 litros de hotelaria, nós temos aqui 22 mil casas de segunda residência. A população física de Gravatá são 85 mil habitantes. E a população flutuante nessa temporada chega a 110 mil. Tem gente que faz a dobradinha. Aproveita Caruaru e Gravatá. É um friozinho gostoso, é bem tranquilo. E muito forró. Muito forró.